Muito bem, seguimos aqui com a prefeita. Prefeita, hoje pela manhã o GAECO bateu aqui na prefeitura municipal e, claro, isso sempre causa apreensão para a população de modo geral e também até no seu governo. O que a senhora poderia falar sobre essa visita inesperada do GAECO? O que eu posso dizer é que sempre a palavra GAECO assusta, mas o GAECO veio em função de investigações passadas, investigações do ano 2021 e 2022, onde eu ainda não era prefeita, eu assumi como prefeita em 2023. Eles não nos me procuraram, eles não conversaram comigo, apenas eles visitaram a sala de licitação, pegaram documentos referentes a algumas empresas, um trabalho sigiloso. Nem eu mesma sei direito o que é, eu sei que envolve ex-funcionários e alguns particulares. Então, a princípio, a prefeitura está aberta a toda... O que precisar, estamos prontos a dar todas as informações, a pegar todos os documentos. E, mais uma vez, eu repito, não tem nada a ver com a prefeita Márcia, estou aqui dando as informações, isso é da gestão passada, onde eu ainda não era prefeita. Obrigado, prefeita. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado.